A Lê falou bem, né? Essa turma toda que gosta do artesanato. E tem muita gente que gosta, ama e compartilha aqui com a gente. No momento do Artesanato Eu Que Fiz, a gente vê um pouquinho, conhece um pouco o trabalho de artesãs e artesãos de todo o Brasil. Vou mostrar a primeira foto aí de quem já mandou e participou lá no nosso Facebook, Artesanato Eu Que Fiz. A primeira é de Apiaí, aqui em São Paulo. Coloca aí, quero ver. Olha o trabalho do ateliê Cintia Chaves. É um caminho de mesa com pintura em seda, gente. E a Cintia Chaves, ela fala assim, lá no Face Ateliê Cintia Chaves, tá? Oi, Claudinha, te admiro muito e acho você uma pessoa incrível. Trabalho com pinturas em seda há 15 anos. E este caminho de mesa é um dos meus favoritos. Faço também cangas, recharpes e outros artesanatos. Obrigada pela oportunidade que vocês dão a nós, artesãos. Isso é muito importante. Eu sei disso, mas é muito importante pra gente também essa confiança, esse seu compartilhar. Muito obrigada. Linda sua peça, caminho de mesa bem especial. E eu sei que tem um tanto de amor em tudo isso que você faz. E nessa foto, na peça que você mandou, a gente vê esse cuidado, esse acabamento maravilhoso. Então, parabéns. E o Cintia? E ó, você que gostou, encomende, compartilhe. É ateliê Cintia Chaves. Faz mais um? Então, deixa eu mostrar o que vem lá de Mauá. Também em São Paulo. É da Neuba Silva. A Neuba mandou um barrado bordado à mão. Que coisa linda. Nossa, que bordado lindo, Neuba. Eu amei. Ela no Face tá como Neuba Silva, viu gente? E ela fala assim, olá, sou fã do programa e já aprendi muitas coisas assistindo seus programas. Aceito encomendas. Também faço ponto cruz, crochê, ponto criativo. Sou bem criativa, amo artesanato. Cláudia, você é simplesmente maravilhosa. Que nada, menina. Quem é maravilhoso é Deus que tiver esse talento, esse dom, e você com essa capacidade de fazer tanta coisa linda. Fico apaixonada assim. Que trabalho, Neuba. Beijos, meus parabéns, viu? Ela no Facebook tá como Neuba Silva. Encomenda quem vai casar, quem tá reformando casa, renovando enxoval pra presentear. Maravilhoso o trabalho dela.